Legendas por TIAGO ANDERSON 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 que as pessoas queiram? né? isso aí se arreve o que está? a ver mas não 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 Não. Lata e sin, lata e e sin. Não, de? não não qual é algo é ele? uma 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 4 1, 2, 3 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.